Aqui de um outro ângulo para você, pegando o Rio Maptuba, a Torre 1 do Jardim Europa, o Rio Maptuba, suas curvas e um pouco mais de Torres aqui com vista para Santa Catarina. Então você tem que conhecer o empreendimento Jardim Europa. Seja bem-vindo a Torres, porque Torres é o seu lugar. Eu espero você na rua Júlio de Catilhos, 365, sala 7, e quero vender para você a unidade aqui do Jardim Europa. Seja bem-vindo, espero, o telefone é 51 3626 2900. Boa tarde.